São aqui na tela da sua TV Tambaú, meio dia e trinta, entra o Tudo de Bicho no ar e a gente vai saber tudo que vai rolar agora. O Tudo de Bicho deste sábado está imperdível. Você vai conhecer o Agility, um esporte bom para cachorro. Independente de ter pedigree ou não, qualquer cão pode participar do Agility. Na Semana do Idoso, nós vamos mostrar os benefícios de um companheiro pet na terceira idade. E ainda, a nossa Galeria TDB. Tudo isso e muito mais no Tudo de Bicho, todos os sábados, 12h30, aqui na telinha da TV Tambaú. Show de bola! Seguinte!